O que você acha que mudou do seu programa, da primeira fase, quando você surge nacionalmente, para essa versão atual? Aquela primeira fase, eu teria que ser polêmico, senão eu não venceria em São Paulo. Você imagina um cara sair lá do Paraná, vem para São Paulo. Se eu não quebro o fax, se eu não bato o caceteiro, se eu não subo na mesa, eu não apareceria no vídeo. Ninguém ia prestar atenção, seria só mais um. Então eu vim fazendo um monte de bagunça, falando um monte de coisas que as pessoas querem falar e não têm onde falar, e eu acho que aquilo foi ganhando a população. Ele foi levando para a polêmica, o programa foi crescendo, a Record, na época, dando todo apoio, depois o SBT, dando todo apoio, eu fui crescendo. O programa ficou sério. Daí, uma vez, eu comecei a receber muita crítica e recebi muito processo. Daí, alguém que trabalha na minha equipe, o Alberto, falou assim, Ratinho, nós estamos com muito processo e alguns processos você vai perder. Os processos eram de que caráter? Por exemplo, uma briga do DNA. Certo. O DNA, antigamente, era muito sério. Eu tinha briga de verdade. Hoje também é a briga de verdade. Mas hoje eu não deixo ir a vias de fato. Nunca teve armação ali, não? Dar uma combinadinha? Não fazia parte do show? Não, teve uma matéria, teve uma matéria atrás, quando eu terceirizava, não foi DNA. DNA não teve nenhum. Certo. Eu comprava a matéria, porque estava faltando, eu tinha duas horas de programa, eu tinha que comprar matéria de, como é que chama, de agências. Certo. Aquelas que você compra, terceirizava. Tem um caso assim, então faz para mim o que eu te compro. Teve um que esse camarada, ele fez a coisa já pensando em ganhar algum dinheiro por fora. Então ele criou, que a mulher dele tinha sido pego-goto, que ele filmou, tudo conversa, e era uma matéria falsa. E eu botei no ar, porque eu não sabia que era falsa e nem a produção sabia. Daí eu coloquei no ar, porque ele estava fazendo matéria para a gente, ele era de uma produtorinha, daí ele meteu, daí ele cria dinheiro. Sim. Olha, você dá, naquela época, 100 mil reais, ou eu vou contar que essa matéria é falsa. Por exemplo, pode falar que é falsa. Pode falar. Daí veio a Folha de São Paulo e pau, pau, todo mundo deu cacete com um ano. E eu, só que eu, aprendi uma coisa que o Silvio Santos não menti nunca para o telespectador. Então eu não minto. Falei, ó, gente, nós compramos uma matéria, realmente essa matéria é falsa, essa matéria não era verdadeira, eu comprei do fulano, do fulano, e ele queria 100 mil reais, e eu não dei os 100 mil reais, porque eu não vou entrar nessa chantagem, e não entro. E não paguei isso em todos os jornais, eu achei que o Silvio Santos ia me mandar embora. Mas o Silvio Santos falou, eu entendi, acabou, toquei a vida e ganhei mais credibilidade ainda. Pois é, eu te interrompi, você ia falar que tipo de gente já entrou com o processo, que tipo de processo que você vai receber? Ah, processo, por exemplo, o cara vai no DNA, daí ele perde, ele não é o pai, daí ele quer processar a gente, fala que a gente está mentindo, essas coisas tem muito. Ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem, mas esse eu não tive muitos problemas. Mas, por exemplo, uma vez a mulher do Falcão, o jogador Falcão, a ex-mulher dele, veio no meu programa denunciar o Falcão, uma denúncia comum, que ele não estava pagando pensando, daí ela falou umas coisas no programa que não era para ter falado, programa ao vivo. O Falcão foi lá, me processou, tive que pagar um milhão para o Falcão. Ela, eu não falei nada, ela que disse, eu não omiti a opinião, mas estava dentro do meu programa. Ela não tinha como pagar, sobrou para o programa pagar. Eu no colégio era sempre a melhor amiga. É porque eu estudava lá, senão... Aí, gente, o João já estava com coisa 14. Não, 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 não.